E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Ponto de Língua, né? Então, hoje eu vou estar deixando o significado de sonhar que você está andando descalço. Bom pessoal, sonhar que você está andando descalço, ele simboliza a pobreza ou a sua liberdade. Bora lá falar. Espiritualmente sonhar com os pés descalços mostra que nossa vida é dominada pela humildade. E essa é uma das características mais importantes de nossa personalidade que outras pessoas reconhecem, nós e nós respeitamos por isso. O sentimento de sonhar com andar de pés descalços inclui a surpresa e preocupação, curiosidade, liberdade, dor e perda e frustração. Sonhar que você ande descalço na chuva. Então, mostra que estão em uma procura de novos, caminha algo novo, que gerará mais confiança e bem-estar. E por isso que nos vê com os pés descalços. Ao caminhar descalço, o sonho é um empresário cheio de positivo, bem positivo. Então, e sonhar que você está andando descalço na lama ou no barro, significa que há muitos problemas que não foram resolvidos. E no futuro próximo, você começará a ver os resultados negativos disso. Você é uma pessoa com baixa autoestima. Também indica que quer que você tente viver como eremita. No entanto, não por uma busca genuína e espiritual. Porque você não aguentará a realidade atual em que você vive. E sonhar que você ande descalço na rua. Então, pessoal, sempre sendo descalço na rua, você é uma pessoa que tende a atrair dificuldade de todo o postigo. Boa sorte está ausente e só atrai coisas que o machuca. Quando alguém anda com os pés descalço, o sonho significa falta de proteção. Você está em crise e não há equilíbrio emocional. Há muita fragilidade para qualquer situação que você se sentir mal. E sonhar que você está andando descalço na terra, não haverá boa sorte no amor para quem diga que você é uma pessoa com muito apego emocional, comportamento. Ser como uma criança, gerando um relacionamento estável que acaba rapidamente. Então, pessoal, mas também, igual eu falei, mesmo que você tenha esses sonhos de ser realmente uma pessoa assim, isso depende de você mudar o seu comportamento, entendeu? Porque, às vezes, até o próprio sonho da gente, ele mostra algo que a gente tem que mudar. Isso só depende da gente realmente querer mudar, entendeu? O sonho mostra, o sonho revela, vai depender de você acreditar e querer mudar o distinto da sua vida. E sonhar consiste em andar descalço na praia. Então, pessoal, isso significa que você é uma pessoa que está começando a procurar um desenvolvimento, um caminho ou uma mensagem espiritual sem abandonar o universo material, tentando encontrar o equilíbrio necessário para obter a felicidade. E, em geral, esse sonho é realizado por pessoas espirituais e por buscar constantemente pelo espiritual. Existe um forte desejo de encontrar a resposta que não pode ser entendido. E também há muita paz, tranquilidade, harmonia na sua vida, você ter esse sonho. Isso é um método que você é descalço no trabalho. Então, pessoal, isso significa que há muito medo que aflige sua alma, mas fique calmo, não há necessidade, nem motivo para desespero. Se você começou a trabalhar em um novo emprego, esse sonho diz que você exige muito com tarefa a ser feita. Você sofrerá muito estresse e você não ficará satisfeito com o seu trabalho. Você pode acabar parando cedo. Outro significado é que se você tiver algum sonho, que você anda descalço no trabalho, significa que esse trabalho está deixando cansativo. Você não está aguentando esse trabalho e pode ser que, por algum motivo, você acabe desistindo desse trabalho e pedindo as suas contas o mais rápido possível. E bora lá. E outro significado, se você, por acaso, sonhar que você está viajando descalço. Então, pessoal, há boas vibrações na sua vida e os problemas que podem surgir serão fáceis de se resolver. Quanto ao dinheiro, indica que você está em uma boa situação. Mais certas dívidas podem aparecer para as despesas desnecessárias. Sua busca pelo espiritual pode levar a viajar para muitos países do mundo. E esse sonho também, indica que você tem muita vitalidade e você é uma pessoa muito positiva, sociável e agradável com todos os que te cercam. Quanto ao amor, se você tiver um relacionamento e a paz e a felicidade estão presentes onde você for. E sonhar que você anda descalço na igreja, pessoal. Então, isso é um símbolo de que você é vulnerável e frágil. É possível que, por sua personalidade, as pessoas se prejudicam emocionalmente. E é possível que a sua situação financeira atual não seja a melhor. Talvez você pense que nunca vai deixar esse tipo de situação. E se você sonhar que tira o sapato para caminhar descalço. Então, pessoal, para muitos é um símbolo de alívio. Como se livrar de todos os pesos do dia e se sentir livre no mundo dos sonhos. De tirar os sapatos e estar descalço é um sinônimo de que querer encontrar a harmonia perdida e a estabilidade que você deseja. Pessoal, para ser sincero, se eu estou com o sapato no pé e eu tiro do pé, isso é um alívio total, gente. Porque no sapato, meu pé fica branco, quente e aquela agonia de chegar logo em casa e tirar o sapato do pé. Para quem não é acostumado a usar sapato igual eu, quando eu vou para a rua e volto, já chega agoniado para tirar logo o sapato do pé. E o sonho que você tira o sapato do pé para andar descalço significa que você está tendo algum tipo de alívio emocional. Aí até no seu sonho você acaba mostrando isso para você, entendeu? E se você por acaso sonhar, se você sonhar se cansando descalço, então pessoal, desculpa. Se você por acaso sonhar você está casando descalço, pessoal. Então é um sinônimo de querer escapar de tudo que gera mudança em sua vida. Infelizmente você é alguém conformista e isso fará com que você fique estagnado, sem conseguir sair do lugar. Observando como o mundo muda ao seu redor e você tem medo de sair e ter sucesso. E sonhar que você está correndo com os pés descalço. Então pessoal, o fato de correr com os pés descalço em seu sonho, ele é um sinônimo de ter muito medo, que é a frente de sua vida. Você está atormentado pela ansiedade. Se você tem um novo emprego, isso pode significar que eles vão exigir muito do que poderia causar um grande estresse. Esse tipo de situação fará com que você se sinta insatisfeito com o seu trabalho. E é possível que isso leve e abandoná-los. Leve as coisas lentamente. É sonhar que você caminha descalço à noite, pessoal. Então, isso aí já é um aviso sobre nossa indiferença em questão, que são revelantes para lidar com os outros. Como não prestar atenção a nossas aparências físicas. Lembre-se de que superficialidade desempenha um papel importante na socialização. Então pessoal, e dançando descalço. Por acaso, você está lá dançando descalço. Então pessoal, isso é um excelente preságio. Esse tipo de experiência significa que cada um dos objetivos e projetos que colocamos em nossas vidas acontecerá da maneira que queremos. Então, nossos objetivos serão alcançados sem problema. E sonhar que muitas pessoas estão andando descalço. Então pessoal, isso significa que você esconde a verdadeira personalidade com medo dos julgamentos alheiros. E muitas vezes que impede de ser verdadeiramente feliz, escondendo seus gostos pessoais. E preferência apenas por medo. Isso é um grande erro. Então pessoal, e se você sonha que gosta de andar descalço? Se você se sente feliz e gosta de andar descalço no seu sonho? Isso indica que você tem uma grande necessidade de forçar, de força de vontade, de ir atrás do seu sonho. Não tenha medo do seu desafio e luta diárias impostas pela sua vida. Sua determinação te levará para o topo do sucesso. Então, são os sonhos mais comuns com o caminhar descalço, como foi e como foi o seu sonho. Então pessoal, esse foi algum significado relacionado de sonhar que você está andando descalço. Se você puder, pode deixar seus comentários. Como foi o seu sonho? Entendeu? Como é que tu acordou? Se acordou se sentindo feliz? Se acordou se sentindo mal? Entendeu? Então pessoal, alguns comentários, quando eu posto eu também respondo, tá? Então pessoal, é isso aí por hoje e até o próximo vídeo pessoal. Tchau.